Versus Bruneine! Marcha aqui, marcha! Quem começa? Hoje começa na voz? Aê, a baseada é que tá distante, dá um passinho pra frente, chega mais daquele jeito, vamo que vamo! Minha mãe apresentou a primeira fase, agora eu cheguei aqui, o bagulho vai ficar louco, certo? Opa! Perdão! Aê, vem geral com a mão pro alto, certo? Bruneine versus Bolt, Bolt começa na voz! Quero vem geral com a mão pro alto, geral, 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 com a mão pro alto daquele jeito. Fala aqui, bora! Aê, marcha! Ó! Vem geral, 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 vem geral! Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem plural, vem geral! Daval, vem geral, vem geral, vem crowded. 짱, tem outro estilo, vem geral, vem geral, vem geral, vemazar, e darCP! Vem geral, vem geral, vem Scary. E depois do primeiro passo, não tem mais porque voltar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar. Só uma mãe vai chorar, só o MC vai viver, vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer? Um! 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 Mais de três! Dois! Um! Então liga no bip, cê sabe, nego Que meu bondi só vai colar os maloqueiros chiques Mas é tudo isso, pai Aqui é conduta e menos drip Por isso que eu evoluo E agora eu não roto no MC Porque a gente tá aqui Eu vou falar, eu vou te explicar Isso é um mar de monso, isso é um mar No mar a gente vê peixe, vê piranha e vê carpa Mas no caso no mar eu sou é megalodon E você é uma tilápia E o bagulho é sério, você tá ligado parceiro que eu corto Vou ser lindováquia de frente com o bote Mas eu não vim bem de boto E o bagulho é sinício, se você é pás Cê pula no meu bloco E o bagulho é isso, sou piquem, mato, é piquem Todas batalhas eu loco Com esse boné cê quer pagar de pescador? É o Brunani da sul Eu posso ser assim, é uma tilápia Mas se com esse bote inchado é o baiacu Vai tomar no seu cu Sinceramente pra mim cê é o cuzão Pagando aqui de caçador de peixe no mato Pagando aqui de caçador de ilusão Pescador de ilusão Cê tá pescando Mas cê não arruma nada Cê tá ligado Eu falo dos maloqueiros Falou até de quebrada Falou de classe Sinceramente moleque Pra mim você é um sequela Com você só cola o chique parceiro Não existe classe entre todos favela Então cola moleque É desse jeito Sinceramente você já tá perdido Se eu tô com o bote da Nike Eu lembro dos cara de Kenner comigo Isso daí sabe como é Por isso que agora eu já vou te matar Quem cê vem de baixo Você é um Otávio Cê tá no topo querendo segregar Barulho pra essa batalha Aí tem mais gente aqui Barulho pra essa batalha Aí naquela ordem De quem começou pra quem terminou Pra um sai com vontade Barulho para as imas de bote Com vontade indiferentemente Barulho para as imas de Brunay Brunay 1 a 0 Exf e a cê사가 Olha só E a mãozinha por alto Iis o Smart mais E a mãozinha por alto Vem com a mãozinha por alto Aeınız o Smart Mais Aí agora... Já vai... Oh! 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 E aqui só tem MC louco, só MC piscico! Ah, onde vocês tão? Batalha da Chico! Aqui só tem MC louco, só MC piscico! Ah, onde vocês tão? Batalha da Chico! Oh! 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 Você é chicaragem! Você é chicaragem! Pou, 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 pou! É um pepagate, maloqueiro, mas tá ligado numa correria De Bunkit, BMW e Polo, cê nem Mandrake, cê é um Bahia Vou te bater, é desse jeito, sinceramente cê é empolgado Comigo é os maloqueiros chiques, cê tá de papete e meia furado Com ar, condicionado, cê tá ligado que não é função Aí eu moleque, eu te bato na sua vertente que se vai até gastação Mas tá ligado que é desse jeito, moleque, cê sabe que cê é um detente É o Brunar empilhado do SNJ, mensalmente Calma, né? Acabou, ele não acordou, então foi emocionado Cê tá ligado que o jogo virou e eu acho na minha um pretinho de lá Decorando pra porra, cê errou um pivete Quando que isso é polo? E quando que isso é uma papete? E quando que eu sou da Bahia? E mesmo que eu fosse de lá, você tava só cometendo homofobia A xenofobia A xenofobia A xenofobia é o que eu tenho que errar Se liga no papo, meu irmão, não dá nada pra ficar Tá ligado meu parceiro É dessa forma Ele fala do kit nulo, moleque, mas a quinta transtorna Falam da minha meia, da minha calça, perante a plateia A minha meia tá furada pra combinar com as suas ideias Terceiro! 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 Ae, terceiro rod na casa Quem que é o terceiro de qualidade? Grita sangue! Sangue! Quem começa? Quem começa? Quem começa? Ae, bote começa na voz Então vamo que vamo Geral clamou pro alto pro bagulho Fica louco, sai com o do raio Geral, 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 geral Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral Com a mãozinha pro alto, vamo aqui, bora Mano, mano Ye, ye Se cê ama essa cultura, como eu amo essa cultura, evita assim Rocking! Rocking! Quando eu falar hip, vocês dizem rock, hip, rock, hip, rock Aqui, um! Vox… Vox E mais 3! 2! 1! Viva! Posso eu ter errado a palavras da forma errada Mas meu verso é glorioso Mas da mesma foto que você fez, foi um ato preconceituoso Eu errei a palavras, falei errada Você vai fumar a clínica, eu erro a palavra Eu erro o drop do beat, mas não erro a vítima E eu não vou me vitimizar É dois, eu sou sagaz Da hora você fortaleceu o torre dos camelô BMW com fuma é do Braz Mas você tá ligado, é desse jeito Eu vou te gastando, tá ligado que eu vou te matar Você quer falar que eu sou homofóbico Igual o seu pai, você quer vir aqui me forjar Caralho, a sua casa cai Desde quando que eu tenho pai Pode ir, cê não tem pai Tá ligado, moleque, que pra mim cê é um arrombado Seu pai foi comprar um cigarro, tava trampando Na farmácia e cê coçando o saco Porque você é um baba-lovo, você é um parasita Cê sabe que esse é o rei AP E eu te mando cê cuder Eu fazia rima e o segundo troco é CLT Mesmo se eu tivesse fazendo isso Eu comprovo que esse cara é fraco Mas como que eu mesmo tenho que ser cada farmácia Tá ligado, você tá vendo o eu, coça no saco Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Foda-se se cê tá fazendo isso Porque ce é ult-lábio, tá ligado, e o respeito Falou que eu sou homofóbico Seu t mean eu tornado Tá ligado tímido de um pai é gueto Aí,스럽o que gente já vai mandando Aqui tem jeito de vai jáidar O bagulho é louco, tá ligado, sou entendido, eu tô em um tornado, fala tilápio, mamadeiro pra desconhecido, aí quando ele vê que o bagulho tá ficando sinício, eu comprovo que você um boroca, você fica elogiando os caras, mas quando os caras te aparoca, você fala desculpa, vidoca, tá ligado, tudo aqui, Akazakai, e você é o Tônio Tornado, quando tá, você fala, tá ligado, mano, que eu já vou te batendo, cê tá ligado, parceiro, que a casa cai, você que é o Tônio Tornado, quando o bagulho tá pegando, se fala e arrebenta o país. Vai, barulho pra esse terceiro rolo! Cacharias, certo, para os bagulho engraçado daquela forma, mas vamos que vamos, votação de quem começou pra quem terminou, pra um só e com vontade, barulho para cima, mas de ponte, computado e diferentemente, barulho para cima de Brunayne, é isso, volte pra cima, paz, barulho pro Brunayne, rapaziada!